Muitas pessoas com deficiência ainda tem medo da discriminação e às vezes nem tentam encontrar um emprego. O Cine Goiânia tem hoje 119 vagas de trabalho para PCDs, a maioria para repositor de mercadorias, operador de caixa e auxiliar de armazenamento. Mas também tem vaga para vendedor e até para ajudante de padeiro. Só que a procura ainda é muito pequena. Como eles recebem um valor, um benefício deles, não sei se é um salário mínimo, e às vezes o pessoal põe a vaga e a remuneração dele é menor do que ou até mesmo igual a que ele recebe. Já que ele pensa assim, eu já tenho uma remuneração e eu vou trabalhar pelo mesmo valor? Então ele prefere ficar em casa para poder receber esse benefício dele. Porque se ele receber e estiver trabalhando, corta o benefício dele. Mas mesmo com a baixa procura, temos motivos para comemorar. 2018 foi o ano em que as empresas mais contrataram pessoas com deficiência. Foram mais de 46 mil empregos gerados para elas. E que bom que Goiás tem exemplos. Existem 307 pessoas com deficiência trabalhando em toda a rede. Um número muito acima da cota legal. Só nesse ano, mais de 20 pessoas com deficiência foram contratadas. E uma dessas pessoas é esse rapazinho aqui, né Matheus? Vira aqui, Matheus. O Matheus não tem uma deficiência aparente, ele tem um probleminha só na perna esquerda, né Matheus? A gente olhando assim, nem consegue imaginar, né? Você inclusive, eu soube, que na entrevista não contou, vem cá Alex, nem contou, nem comentou desse probleminha, né? Talvez era ali o medo de não ser contratado? Foi também, mas eu esqueci, até eu esqueço do problema que eu tenho. É isso. Você nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com carteira assinada, né? Na verdade eu já tive, só que não como o PNE, porque ninguém tinha reparado, aí eu trabalhava normal. E você não falava também? Não, porque não interferia em nada, eu nem sabia que tinha benefícios, estranho. E você tinha ali um medo também, de às vezes poder atrapalhar isso? Tinha. Medão, né? Aí o Alex fez a entrevista com o Matheus e nem soube, né Alex? É, depois que a gente identificou através do médico do trabalho, aí a gente acabou incluindo ele e encaixou ele com essa classificação. Mas pra gente é um colaborador assim, que destaca, que tem pouco tempo aqui, mas que vem se destacando e vem mostrando um grande trabalho aqui. É um menino bom mesmo, não chega atrasado, faz tudo direitinho. De jeito nenhum, disponibilidade total, tudo que a gente precisa, é um menino muito bom. E você já nasceu com esse probleminha, né? Como é que foi? Foi, meu irmão nasceu por cima do meu pé. Tenho irmão gêmeo, ele nasceu por cima do meu pé, só que ele não ficou com problema nenhum não, só eu. E não te atrapalha em nada, né? Você inclusive usa uma bota aqui normal, né? Isso, não te atrapalha não. O horário que eles precisarem de mim, eu venho, não tem ideia de ser comigo não. Quer crescer? Crescer. Tem quantos anos? 22. Quer ser gerente com que idade? 23. Tem quantos anos? Tchau. O horário que esses são20s, certo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.